Uma mulher conseguiu gravar a confissão do tio que abusou dela quando criança. Ela teria sido estuprada dos três aos onze anos por esse canalha cabra safado. Os detalhes com o nosso repórter Rodrigo Assis. Siqueira, nós viemos até o bairro da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, para contar a história da Carla Vanessa. Ela não consegue superar um trauma de infância, pois teria sido abusada pelo próprio tio. Mas 24 anos depois, ela resolveu confrontar o seu abusador e gravou o exato momento em que ele confessa os abusos. Eu me arrependo demais disso, cara. Mas eu não conheci, cara. Com três anos de idade, o Xande me fez fazer sexo oral nele, com três anos de idade. Como é que você fez isso? Com quatro anos de idade, eu tive uma hemorragia anal, que ninguém, nenhum médico descobria o que era. Meu pai me levou para o hospital. Foi ele. Quando surgiu, Carla, a vontade de confrontar o seu abusador e gravar esse vídeo que a gente assistiu um trecho? Eu já tenho vontade, já há muito tempo, eu idealizei isso há muito tempo, mas tudo isso foi com terapia, com a ajuda de psicóloga. Quando há um... Antes de enfrentar meu abusador, um ano antes, eu já fazia terapia, e essa terapia me ajudou a confrontar o meu abusador. Eu digo isso, uma metáfora, né? Eu guardei numa caixinha, mas não adiantou que a caixinha abriu e explodiu e não teve mais como segurar. Dos três aos onze, eu tenho um apagão de sete aos onze. Onze anos foi o último abuso. E desse apagão, a psicóloga queria fazer uma regressão, mas eu já tenho lembranças demais que já me matam todos os dias e eu não quis fazer a regressão. Eu pedi para eles me demitirem, porque eu não estava conseguindo conciliar minha vida psicológica com o meu trabalho. Eu já era assistente administrativa, eu praticamente administrava toda a clínica, na verdade. Toda uma clínica na minha mão, era uma grande oportunidade que eu tinha, né? Mas eu pedi para eles me demitirem porque eu não conseguia mais conciliar emprego, vida pessoal, vida psicológica. E como eu trabalhava no último andar, a única coisa que eu pensava quando eu estava muito estressada era me jogar daquele décimo andar. Já se passaram 24 anos do crime. E pelas leis brasileiras, o crime já estaria prescrito. E Carla Vanessa não poderia mais processar o seu abusador. Mas ela promete não desistir e continuar lutando por justiça. Eu vou buscar justiça por toda a minha vida, mesmo toda a família do meu pai, inclusive meu pai, que é irmão do abusador, ter virado as costas para mim. Eu vou continuar buscando justiça, mesmo aqui no Brasil, mesmo fora do Brasil, com a ajuda de todas essas mulheres, eu vou continuar buscando justiça. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Obrigado, Rodrigo. Põe a foto da moça, essa é a criança. Ela foi abusada sexualmente dos 3 aos 11, pelo tio dela, o tio. Se puder botar a imagem dela já atual, aquela dando entrevista, eu queria muito aquela imagem dela. Eu queria agora que as feminazes do cacete aparecessem para dar apoio a essa moça agora. O pai deu as costas, o tio deu as costas, a família deu as costas para ela. Agora, vocês agora, vocês aí, é a hora de vocês protestarem, é agora! Ninguém solta a mão de ninguém, agora vocês têm que agir, unir a força das mulheres. Aí, cadê vocês do Rio de Janeiro? Vamos lá, vamos lá, Rio de Janeiro? Vamos lá, todas juntas, dá apoio a essa menina. Essa moça precisa de ajuda de vocês agora. Atenção, feminazes, atenção vocês aí. É a hora de vocês darem apoio, é a hora de vocês protestarem em frente à Secretaria de Segurança Pública, comando da polícia, seja onde for. É a hora de... não é na internet não, viu? No Instagram não vale não. Proteste Instagram, vá se lascar para lá. Proteste Instagram não. Essa moça precisa de apoio agora. Agora! Essa moça precisa de apoio. Ela denunciou, ela gravou, o tio revelou, acabou confessando. A mãe só faz chorar, coitada. Tá em choque, né? Tá em choque. O... Eu tenho o vídeo, solta o vídeo. O pai dela, o pai dessa moça, que é irmão do cabra safado, do estuprador, ficou contra a filha. É homem, né? É fácil. Cadê as mulheres? Atenção, mulheres do Rio de Janeiro. Cadê? Ei! O grupinho. Cadê agora? Vamos lá, vamos ajudar. Eu quero, vou cobrar. Agora, o Instagram não vale não, viu? Ah, hashtag... Ah, se... Olha, vai, 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 vai. Cadê? Ful, 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 ful. Ih, só que o vídeo, só que o vídeo. A gente, galera, eu tô me arrependo demais disso, cara. Sim, sim. Olha, eu não conheci, cara. Com três anos de idade, o Xande... Você é homemzinho e você é entende. O Xande me fez fazer sexo oral no Rio, com três anos de idade. Como é que você fez isso? Com quatro anos de idade, eu tive uma hemorragia anal, que ninguém, nenhum médico descobria o que que era. Eu vou levar para o hospital. Foi ele. Com três anos, três anos, aquele cabra safado ali, aquele velho, pegou a menina para fazer sexo oral com ele. Com três aninhos. Com quatro, essa menina teve uma hemorragia anal, anal. Vocês imaginam que essa menina vinha sofrendo da mão daquele cabra safado. Final das contas, a menina hoje cheia de problemas. O pai, que era para ficar a favor, ficou contra, rapaz, para apoiar este cabra safado desse irmão. Isso eu quero vê-lo num presídio. O remédio para ele está lá. Está lá o remédio, está no presídio para ele. Ele vai ver o que é bom para... Aí, ele vai entender como é que funciona o negócio. Aí, ele vai saber. Agora, eu vou continuar cobrando aqui vocês, ó. Mulheres dos movimentos sociais. Aquelas que protegem, que brigam por proteger as mulheres. Lindo. Não é não. Não sei o que, não sei o que. Ah, mas tem outro nome. Vocês estão na moda nova. Agora é miliciano. Agora, a palavra é milícia, miliciano. Milícia, miliciano. Bozo. Miliciano. Não, não é não. O grupo dela se reúne. Deve ser nacional, né? Olha, a partir de hoje, vocês vão dizer assim. Miliciano. Milícia. É o digital, é o miliciano digital, né? Eu sou um. Agora, eu tenho uma milícia também. Estou nem aí. Agora, é a moda. Deixa de modinha, bando de maconheiro. Deixa de modinha, bando de maconheiro. Isso não cola mais, não. Para, está ficando chato já. Isso não cola mais, não. Está ficando chato. Você já percebeu que a tua turma, principalmente aqueles que ainda chegaram a um cargo público, estão sendo vaiados em hotel, aeroporto, o pessoal está banindo. Percebeu? O povo não quer mais, não. O povo não engole mais, não. Seu vitimismo, leve para você. Eu quero ver o movimento das mulheres a favor dessa moça. Eu quero ver o movimento das mulheres, das atrizes, das intelectuais. Eu quero ver algo em defesa dessa mulher, tá? Eu vou esperar, tá bom? Eu vou esperar vocês se manifestarem a favor dessa moça. Ela mora do Rio de Janeiro. Não vale protesto de Instagram, não. Vale, não.